Do tamanho e do profissionalismo da estrutura de comunicação que o Pablo Marçal tem hoje, catapultando a sua imagem pelas redes sociais. Ele não só sabe muito bem o que tá fazendo, como ele investiu muita grana nisso, e ele sabe exatamente quais são seus objetivos. E o principal, um cara que já fez muito dinheiro. Não é um aventureiro que tá testando uma teoria. Um cara que já fez centenas de milhões de reais com o próprio trabalho. Então é a primeira vez que os críticos... Mas também esse dinheiro que ele fez com o próprio trabalho, o que ele produziu? O que ele construiu? O que o Marçal fez? Isso é o problema, ele vende a venda. Ele vende, ó, aprenda a vender como eu vendo, falando que vou te ensinar a vender o que... Aí também você finge que vai ensinar a vender e vem, todo mundo vende e é assim que os caras fazem, não é? Vou te ensinar a lucrar do jeito que eu lucrei. Como? Vendendo curso e ensinando a lucrar do jeito que eu lucrei. Porra, velho! Fica um pi negativo no bagulho e uma hora explode. É pirâmide isso aí, né? Não tem como manter... O que que mantém a pirâmide? O esforço de um povo em coesão. Aí você tira da terra, você tira do esforço em coesão e vai sempre tapando o buraco pro pi ficar positivo ali. Agora, a partir do momento você não tá construindo nada, você não construiu produtos, recursos, você não construiu algo que dá pra trocar, que dá pra... que ainda existe. Você vendeu uma ideia, que a hora que explode, explode todo mundo. Então esse é o problema, né? É diferente de um empresário que produziu algo, que fez algo, né? Ele fez os livros dele, mas o cara tá falando que não foi ele. O livro não fala nada, nem ele gosta do livro. Ele queria, se pudesse, acho que subia com os livros dele mesmo. O que que ele produziu, de verdade? O que que ele construiu? Uma obra, um reino, juntou pessoas, tá? Tirando a terra, igual aqui, tá? O que que ele fez? Camisetas, bonés, produtos, lojas? O que que ele fez? Ele compra ações, ele investe e tira, investe e tira. Um parasitismo. Quer lucrar do lucro. Quer lucrar de quem trabalha. O dinheiro dele vem daí, né? Vender a venda. Vender o progresso. Não foi? Eu vou te ensinar a fazer algo. Vou te ensinar a construir algo. Vou te ensinar a acrescentar uma obra na obra divina. Algo que vai mudar a vida das pessoas. Não. Vou te ensinar a ganhar dinheiro fácil. Foda-se o que você tá vendendo. É como você vende, ó. Vou te ensinar como vender. É isso que ele vende. A mentira, a enganação, o marketing, a decepção. A pessoa fica crente que vai dar certo e depois, puta que merda. Ele vende a venda. Isso é uma técnica de mamão, pô. Ele se baseia em lucro, em ganância. Né? Então, isso é complicado. Se eu tiver mentindo, se eu tiver errado, Deus me perdoe, né? Mas vocês sabem. Os profissionais, eles estão enfrentando alguém que enriqueceu pela internet e que vive da internet. E agora, numa campanha onde a internet se tornou mais importante do que a televisão, ninguém vai dar uma história de como responder a outra. De novo, isso não muda que essa bomba, ele é habilidoso nisso, em meter o louco. Ele é habilidoso em meter o louco. Isso é um problema pra nós que amamos a honra, o amor, a moral. Mas é muito útil pra derrubar aqueles que estão usurpando a vaga dos honrados. Né? Se eles são assim, mande o pior deles. Uma bomba igual eles. O Marçal pode ser esse. Então, entendam o meu... Eu não tô sendo contraditório. Pelo contrário. O contrário é você, que não admite que ele é habilidoso. Ou você, que acha que ele é um guru messiânico. Aí você que é burro, contraditório. Você tá vendo tudo que ele mostra. Você não pode nem achar que ele é idiota. Nem achar que ele é incapaz. E nem achar que ele é magnífico messiânico. Senão você é contraditório. Eu que tô dizendo que ele é habilidoso e incapaz. Mas não tem os atributos messiânicos. Não tô me refutando. Não tô me contradizendo. Pelo contrário. Tô dizendo que ele pode ser útil. E depois... Então...